Eu acho interessante, antes de falar propriamente do livro, fazer uma contextualização histórica do momento em que este livro foi escrito para que a gente depois possa chegar a ele. Bem, ao término da Segunda Guerra Mundial, o mundo havia passado por aquela catástrofe enorme, dezenas e dezenas de milhões de mortos, entretanto a União Soviética conseguiu derrotar a Alemanha, conseguiu derrotar a Hitler a um custo pesadíssimo, foram mais de 25 milhões de soviéticos mortos, mas a classe trabalhadora observava a União Soviética de maneira diferente, de maneira muito positiva. Como bem afirmou Ernst Hemingway, o grande escritor Ernst Hemingway, nenhuma pessoa que tenha preço pela liberdade conseguirá pagar em vida o que deve ao Exército Vermelho, porque a União Soviética padeceu, sofreu, teve seu território aniquilado, mas ela conseguiu derrotar a Alemanha. E, claro, as potências nazifascistas, quais sejam Alemanha, Itália e Japão, eram potências capitalistas. Foi a União Soviética que precisou resgatar o mundo daquela que seria a sua derrocada certa. Então, ao término da Segunda Guerra Mundial, muitos trabalhadores ansiavam pela Revolução Socialista e, por conta disso, os capitalistas preferiram ceder os anéis para não perder os dedos. Ou seja, eles cederam uma série de direitos aos trabalhadores, aquilo que foi designado como o Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State, e, claro, que esses direitos foram dados de maneira muito mais generosa nos países centrais do capitalismo. Eu já tratei desse processo aqui no vídeo sobre o livro Dialética da Dependência e Outros Escritos, do Rio Mauro Barini. Vou deixar aqui nos cards e os textos selecionados aqui no box de informações também. Mas o fato é, ao longo do mundo, os trabalhadores ganharam, sim, direitos de maneira maior ou de maneira menor, conforme o caso, né? Direito à Previdência, algum tipo de direito trabalhista, saúde, educação, etc, etc. Houve grandes investimentos estatais, a aplicação de medidas keynesianas gerou um enorme desenvolvimento econômico, os países cresceram muito, o Brasil, inclusive, nesse processo. Entretanto, quando chegou a década de 70, isso começou a mudar. Os 30 anos gloriosos, como bem afirma o historiador marxista Erich Hobsbawm, eles começaram a fenecer. A primeira grande porrada foi por conta do apoio desmesurado que os Estados Unidos sempre deu ao Estado de Israel, independentemente dos crimes que este Estado venha a cometer. Então, houve lá a Guerra do Yom Kippur, alguns países árabes guerrearam contra Israel para não permitir que Israel fortalecesse as fronteiras que eles haviam tomado desses países, né? Eles estavam construindo coisas que permitiriam que, vamos dizer assim, esse domínio fosse eterno. Esses Estados árabes, especialmente a Síria e o Egito, atacaram e acabaram sendo derrotados por Israel por conta do apoio que os Estados Unidos deu e os países árabes, grandes produtores de petróleo, eles retaliaram, aumentando o preço do barril que saiu de 3 dólares para 12, portanto, quadruplicando o preço. As potências ocidentais nessa época dependiam enormemente do petróleo, né? Vamos dizer assim, a economia era ainda mais suja do que hoje, né? Não havia nem sequer essas tentativas de gerar energia mais limpa, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o álcool, e isso repercutiu muito no crescimento econômico do mundo, né? Daquele crescimento que vinha cavalando, 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 de repente foi uma grande pancada e, alguns anos depois, houve outra pancada, outro choque do barril de petróleo, e saiu dali em torno de 12 dólares para quase 40 dólares. Esse já foi por conta da Revolução Iraniana, guiada pelo Ayatollah Khomeini. Então, essas duas pancadas, de 1973 e 1979, elas foram os fatores, vamos dizer assim, exógenos, né? Os fatores externos ao estado de bem-estar social, que contribuíram para sacrificá-lo, mas houve também os fatores internos, quais sejam. A União Soviética começou a tropeçar nas próprias pernas, a Revolução Socialista deixou de ser um objetivo para os trabalhadores, e, por conta disso, os capitalistas perceberam que não precisavam mais ceder os anéis nenhum. Eles podiam tomar os anéis de volta. É claro que também contribuiu à perda da memória histórica, né? Então, assim, aquilo que aconteceu, que culminou na Segunda Guerra Mundial, vou destacar aqui um vídeo que a gente já gravou, quem ajudou a Hitler, ou seja, o papel sujo, o papel imundo que as potências capitalistas fizeram para que aquele tipo de atrocidade, aquele tipo de ocorrência desastrosa acontecesse. Aquilo foi, vamos dizer assim, desaparecendo ao longo do tempo, o efeito de Hollywood, etc, etc. Ou seja, ao fim e ao cabo, os capitalistas estavam com a faca e o queijo na mão para implementar suas medidas neoliberais, suas medidas recessivas, suas medidas que visavam a ampliar o domínio da classe burguesa sobre a classe trabalhadora. E o neoliberalismo, dizendo aqui em brevíssimas palavras, bem, bem resumidas palavras, peço desculpa pela síntese, mas ele pressupõe o quê? A substituição do Estado pelo mercado. A substituição da figura do cidadão pela figura do consumidor. Ou seja, eu não tenho direitos enquanto cidadão. Porque enquanto cidadão, a gente vai imaginar o seguinte, olha, eu participo dessa sociedade, eu tenho a minha liberdade tolida nos mais variados aspectos, eu tenho que seguir leis que não fui eu que votei, que já estavam aqui quando eu nasci, que eu não pude sequer participar, não tive nem voz ativa para isso, em algum momento da minha vida que eu vou, eu tenho direito a voto, etc, etc. Ou seja, esse mundo já está criado, eu tenho que me adequar a ele, mas esse mundo tem que me entregar, vamos dizer assim, algum tipo de contrapartida, né? Então, o direito à saúde, direito à educação, o direito à previdência, o direito a ter algum tipo de seguridade social se alguma coisa me acontecer, o direito a ter um seguro de desemprego, etc, etc. E o neoliberalismo inverte isso. Você não é um cidadão, você é um consumidor. Você tem direito à saúde se você pagar. Você tem direito à educação se você pagar. Você tem direito à previdência se você pagar. É uma previdência privada, não vai ficar vinculado ao Estado, não. E assim, etc, etc, etc. Ou seja, o neoliberalismo, ele leva a lógica da empresa para todas as esferas da sociedade, inclusive até para os relacionamentos afetivos. Isso, evidentemente, vai trazer uma série de implicações psíquicas. Eu já tratei aqui em vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, quem quiser se aprofundar sobre a tragédia na psicologia humana que esse tipo de sociedade assim erigida acarreta. E os governos foram adotando ali, aqui e ali, medidas neoliberais. Começou com a tragédia Pinochet, Reagan e Thatcher, mas isso foi se espraiando pelo mundo e, em certo momento, houve um covescote lá da plutocracia tanto de países latino-americanos quanto lá dos países centrais, lá em Washington. É muito comum, aliás, que os países imperialistas se utilizem de lacaios da burguesia dos países periféricos para fazer suas vontades. Em uma dessas reuniões ocorrida lá em Washington, foi designado aquilo que seria o tal consenso de Washington, que tinha algumas premissas que supostamente levariam a um desenvolvimento econômico. Já posso adiantar que não levaram bosta nenhuma. Mas quais seriam essas premissas? A primeira, a diminuição dos impostos, especialmente sobre os estratos mais ricos da sociedade. Ou seja, os países latino-americanos deveriam diminuir os impostos sobre os mais ricos porque, supostamente, se se cobrasse menos impostos, os ricos investiriam mais. Lógico que algumas pessoas podem acreditar nisso, como podem acreditar no Saci Pererê, na Mula Sem Cabeça e qualquer outra coisa assim. A única coisa que isso acarretou foi a fragilização das finanças públicas em benefício da classe burguesa. Isso aconteceu aqui, por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso, em que a alíquota máxima do imposto de renda cobrado no Brasil era de 35%. Ele diminuiu para 27,5%. Aqui cobrava-se imposto sobre dividendos das empresas. O Fernando Henrique aprovou uma lei para acabar com essa cobrança, dentre outras várias medidas. Sendo que, nesse mesmo período, ele aumentou bastante a carga tributária, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas sempre focando na classe média e na classe baixa, sempre preservando a classe mais alta. Outra grande premissa do consenso de Washington era que o estado de bem-estar social deveria acabar. O estado deveria ser mitigado, o estado deveria, na verdade, ignorar as demandas sociais, demandas por saúde, por infraestrutura, por segurança, etc, etc. Aliás, mito, por segurança não. Por segurança, sim, o estado deveria conseguir continuar investindo imensamente. Por quê? Na medida que o estado deixaria de investir nas mais variadas áreas, deixaria de, vamos dizer assim, de prover um arcabouço de proteção social ao trabalhador, é evidente que aconteceriam dois problemas de imediato. Primeiro, para os trabalhadores, se antagonizariam a esse novo estado de coisa, eles iriam lutar para que isso não acontecesse, então você precisaria ter um braço repressivo forte para massacrar esses trabalhadores que se antagonizassem à adoção dessas medidas neoliberais, e, por outro lado, você deveria ter uma grande quantidade de cadeias para que pudesse, vamos dizer assim, assimilar os que seriam enjeitados por essa sociedade. Porque, naturalmente, é uma sociedade elegida de maneira neoliberal, a quantidade criminosa vai aumentar, então você precisaria, sim, de um aparato jurídico e um aparato policial que pudesse reprimir essas duas rotas de manifestações, uma legal e outra ilegal. E, na medida que o estado vai diminuindo seu papel, sua atuação, isso vai legar, sim, coisas que são inumináveis, as mais absurdas injustiças, e nós temos, assim, mil e um exemplos históricos para observar isso. Por exemplo, naquele documentário chamado Ciclo S.O.S. Saúde do Michael Moore, um estadunidense, um documentarista estadunidense muito famoso, até já ganhou o Oscar por causa do belo, belo filme Tiros em Columbine. Nesse documentário ele vai citar uma coisa que, vamos dizer assim, é o neoliberalismo, vamos dizer assim, materializado, que, assim, dói o coração só de lembrar. Ele entrevista uma pessoa que trabalhava numa serraria, um trabalho manual, e esse trabalhador ele cortou os dedos num acidente de trabalho, passou na serra, mas ele pegou os dedos e foi até o hospital para que pudesse recosturá-los, vamos dizer assim, e ele não perderia a sua capacidade laboral e não perderia os seus dedos. Muito bem, mas aí o trabalhador vai responder, ele vai dizer o seguinte, não, quando eu cheguei no hospital, o hospital disse, esse dedo aqui para a gente reimplantar custa tanto, esse aqui custa tanto, esse aqui custa tanto, esse aqui custa tanto, esse aqui custa tanto, e ele não tinha esse dinheiro. Então, o que ele teve que fazer? Ele selecionou os dedos ali que ele jogou que era o dinheiro que ele podia arranjar e ele costurou a mão dele, estava faltando dedos, faltando dedos porque ele não teve dinheiro para pagar o hospital para recosturá-los. Uma coisa assim, inominável, uma coisa, lembra aquela frase muito famosa do José Saramago, se fizeram teu coração de ferro, bom proveito, meu fizeram de carne e sangra todo dia. É uma coisa assim, impensável, e esse é o modelo neoliberal por excelência, você não tem direito enquanto cidadão, você tem direito enquanto consumidor. vinculado a esses dois aspectos que eu já citei aqui, o consenso de Washington preconizava que o Estado deveria diminuir a carga de impostos, mas também diminuir o seu tamanho, ou seja, a quantidade de funcionários, as suas missões, os seus objetivos, o Estado, vamos dizer assim, ele deveria fenecer, ele deveria, sabe como uma flor que fica murcha, ele deveria diminuir, ele deveria reduzir a sua atuação e se focar nesses aspectos repressores que eu já destaquei aqui. Outra lição do consenso de Washington era dizer o seguinte, os Estados devem abrir as suas economias. Muitas economias na época eram fechadas, você tinha dificuldade para importar e eles diziam, não, você deve abrir a sua economia e deixar que os produtos importados invadam as suas economias, independentemente do fato de esses outros países terem outra estrutura tecnológica, outra infraestrutura física, o grau de conhecimento, vamos dizer assim, agregado na sua massa de conhecimento científico, de universidades, empresas, etc, ser diferente, o fato de a carga tributária ser diferente, o ganho de escala ser diferente, ou seja, não, é uma espécie de igualdade entre os desiguais. Outro aspecto foi o completo, vamos dizer assim, uma completa desregulamentação do controle econômico, especialmente sobre o mercado de capitais, permitindo que os mercados especulativos, vamos dizer assim, dominassem os países, dominassem a economia desse país, fizessem o que quisessem, não estabelecer nenhum tipo de controle de capitais, não permitir, porque, por exemplo, você pode cobrar impostos sobre essas movimentações expuras, você pode exigir que seu capital entre no país, ele permaneça pelo menos na estadia mínima, aquele, que ele não sai, não entra e sai, entra e sai, de maneira, vamos dizer assim, súbita, o que pode contribuir enormemente para ataques especulativos contra moedas, sacrificando o país, sacrificando economias, etc, não, deveria deixar o mercado livre, leve e solto para ele fazer o que ele quisesse, as leis trabalhistas também deveriam ser torpedeadas, ou seja, a pessoa deveria começar a trabalhar ali sem absolutamente nenhum tipo de direito, e outro tema eram as privatizações, que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, e outro tema